E o Arraiá da Casa das Inhas já começou e quem sai ganhando é você assim de promoção. A gente já começa mostrando pra você vestido juninos adulto e infantil, tem camisa xadrez adulto e infantil, tem muita novidade em decoração, tem as bandeirinhas de papel com 10 metros só 2,60, tem as placas decorativas a partir de R$ 11,90, tem chapéus de palha a partir de R$ 3,90, tem chapéu de cowboy a R$ 6,20, aproveita também tem tecido de chitão, várias estampas a R$ 9,90 um metro, tem juta natural a R$ 8,90 um metro, tem mais, tem os balões, olha só, tem várias opções de seda, patchwork, arco-íris, espantalho decorativo, lindas tiaras e ainda tem a parte de outono e inverno, a linha de lãs 100 gramas, ó, a partir de R$ 9,90 um novelo e tem também as lãs de 40 gramas a partir de R$ 3,90 e o dono do Arraiá tá aqui! Chegou o Arraiá, arraiazão da Casa das Linhas! Cheio de novidades! Cheio de novidades, pronto pra você curtir sua festa junina! Aproveita, passa aqui na Marechal Deodoro, no Calçadão, no centro, telefone! 3-623-2463 E tem também lá em Birigui, na Saudades! Saudades! Vem pra cá, gente! Vem pra cá, amigo!